Quero aqui dar um alô ao Portal Vermelho, parabenizar pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado por essa equipe e colaborar, a CTB é a central sindical que mais cresce no Brasil e é bom para nós poder desfrutar desse momento. Está em xeque o Estado Democrático de Direito, as forças opositoras derrotadas nas eleições advogam da tese do impedimento do governo legitimamente eleito da presidenta Dilma. Assim, fazem de tudo para rasgar a Constituição brasileira por fim na CLT e desregulamentar as relações de trabalho. É necessário que a gente comece a ter ciência do que está em jogo. O Michel Temer, numa aliança com o Cunha e com o PSDB, tentam implementar uma agenda nocifa. A ponte para o futuro indica um retrocesso. Está escondido por trás do patinho feio da Fiesp a tentativa de aniquilar direitos sociais de trabalhista. Portanto, ganhar as ruas vai dar sentido à nossa causa. Nós passamos por uma primeira etapa e vamos dar início a uma segunda etapa da qual vai ser muito importante, diria imperativo, o diálogo com os senadores. A batalha não está vencida e eu penso que o calor das manifestações, na medida que o povo vai tomando sentido, vai dando consequência a essa necessidade de apostar na retomada do desenvolvimento, do crescimento econômico e fazer valer uma agenda voltada a fazer com que o Brasil seja um Brasil mais humano e menos desigual. Todos à rua contra o golpe!